Alô, Cofrazes, bem-vindo ao podcast Homem Realista, eu sou o Spidey Mosch, estamos aqui com o Vê de Vigância. E aí, galera, beleza? Bom, e hoje a gente vai falar sobre a notícia que tá aí na mídia, é o caso da filha da Maria do Rosário. O que você tem aí em falar sobre isso, Vê de Vigância? Primeiramente, boa noite a todos. Bom, dessa vez não é um podcast comum, né, que a gente faz com um pouco de irreverência, é um assunto meio delicado, que é justamente a exposição da filha, a menor de idade, da Maria do Rosário, né, no Instagram, no qual ela tem algumas fotos que é claramente uma exposição de risco dessa garota, né, uma garota menor de idade, aparecendo usando droga, aparecendo ela meio pelada, ou fazendo ilusão que tá drogando um cachorro, enfim. Pra vocês terem noção, né, do tamanho desajuste que tá essa garota. Então, é até um pouco delicado nós falarmos sobre isso, né, devido a, sei lá, processos ou coisa do gênero, mas de antemão é melhor que a gente esclareça aqui que a gente não vai ficar difamando a garota, ou achando bonito e tal, né, pelo contrário, é uma situação até lamentável. É uma situação que, por mais que haja aquelas questões de diferenças de ideologia, diferenças de visão política, essas coisas e tudo mais, a gente tá falando aqui de algo terminantemente lamentável, né. Então, é importante que nós, enquanto realistas, enquanto masculinistas, também façamos uma reflexão a partir de alguns pontos que sejam convenientes, não no sentido de avacalhar ou de falar mal, de falar mal, só por minhas políticas, mas sim tentar até mesmo entender como uma pessoa pública que se posiciona como defensora dos direitos humanos, protetora das mulheres, das crianças e assim por diante, durante seus discursos no parlamento brasileiro, tem na sua família, na sua própria casa, acontecimentos lamentáveis como esse, isso não levando em consideração também o envolvimento de outros parentes dela com, por exemplo, drogas, que isso foi comprovado, e um outro, parece que o envolvimento de um parente dela, um outro parente dela, um cunhado, isso foi até denunciado pelo Jair Bolsonaro num discurso inflamadíssimo dele, né, um parente dela, um cunhado envolvido com pedofilia, então é uma família complicada, muito aparentemente desajustada, que chega a fazer a gente duvidar, porra, estamos falando mesmo da mulher que defende os direitos humanos, a divinidade da pessoa humana, a humanidade da pessoa, é muito complicado, e a filha dela, uma menor de idade, a própria filha, em se envolvendo nesses lances aí de droga, de exposição, né, porque pelo que eu estou lendo aqui nas notícias, apesar da dona Maria do Rosário dizer, não, porque exporam a minha filha, eu vou entrar com um requerimento na Polícia Federal para investigar, não sei o quê, mas o que estão me dizendo aqui, eu estou vendo em alguns fóruns aqui, pessoas dizendo que, olha, eu consegui acesso ao Instagram da filha do Maria do Rosário, ou seja, a filha da Maria do Rosário, a própria mocinha, publicou determinadas, essas fotos, ou seja, então, ela simplesmente está mostrando na sua rede social o próprio estado que está, e fora alguns comentários que a gente vê nos prints, nas montagens, ou seja, é uma coisa lamentável, é importante frisar isso, para que não venham depois encher o nosso saco, nós masculinistas, ou pessoas da direita, que, ah, porque vocês estão fomentando o, como é? Vocês estão fomentando o ódio, vocês estão fomentando, não sei o quê, a direita, a chucra, e essas idiotices, não. Vamos aqui tentar entender, não apenas como masculinistas, como realistas, mas como um ser humano, como, sei lá, imagina, vamos nos imaginar aqui como se fosse uma parente nossa, uma cunhada, uma irmã, ou uma filha, né? Isso é importante. Ok, falando sobre esse caso aí, como você falou que essa família é destruturada, sem a influência do pai, o que tu acha disso, Vedivigas, com essa base? Embora, também, a participação do pai, né? da figura masculina numa família, é importante como baluarte, como referência, né? Referência moral, como reserva moral dentro de uma família. Eu acredito também que a própria influência da mãe, a presença da mãe, ela também é muito, ela é ainda mais significativa, significativamente importante por uma moça. Então, vamos dizer aqui, na minha opinião, que não é apenas a ausência, a ausência do pai, mas existe também um substrato muito importante na questão da presença da mãe. Fica a pergunta, será que tanto o pai, e principalmente a mãe desta guria é presente na vida dela enquanto referência moral, enquanto guardiã, né? Eu vou usar essa palavra de guardiã da integridade e da moral dessa mina, porque as ruas estão aí para ensinar daquela maneira gentil e delicada, né? Como qualquer mundo possa ensinar a qualquer pessoa. Mas aí existe a questão da importância da presença da família. Fica a pergunta mesmo, será que essa dona Maria do Rosário está sendo uma boa referência para a filha? Aliás, está sendo pelo menos presente na vida da filha? E vamos voltar aqui para o pai, será que o pai também não é vigilante com relação a esta moça? Eu não sei como é que é a vida dos dois. Eu sei da Maria do Rosário, porque ela vive em Brasília. A família está em Brasília? Será? Também eu não sei. Porque há uma ausência por questões de trabalho, trabalho em outra cidade, porque ela é expedição do sul, né? Eu não sei de onde eles são, do Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim, expedição do sul, mas não sei. Mas será que são presentes? Será que conseguem ser bons guardiões dessa criança? E principalmente o pai, será que o pai não é vigilante com relação às duas? Ao que tipo de referência essa mãe está sendo para ela? E não está sendo vigilante principalmente para a própria filha? Ok, ok. Calma que tu está só fazendo só perguntas no final. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso? Será que é aquilo? É, mas é aí. Calma, já deu, já foi outra pergunta. Como você falou que ela tem influência da rua, como base na real? O que que tu acha sobre isso? Bom, eu acho péssimo, né? Basicamente eu acho péssimo porque a primeira referência que a gente tem é a casa, é a família, é a mãe, o pai, os amigos e parentes mais próximos e de confiança. Nesse caso ela está sendo influenciada pelo Zé Droguinho da rua. Provavelmente, só pode. E não precisa nem ser necessariamente da rua, ela pela por ter um, vamos dizer assim, ela pelo fato de ela ser filha de uma... Mudando, o Playboyzinho Marconheira. É, eu vou entrar nisso. Bom, e não necessariamente assim na... não necessariamente é o Zé Droguinha da rua a julgar pela... acho que pela posição social da família, da mãe, né, como deputada, que ganha muito, ela pode estar... não necessariamente pelo Zé Droguinha da rua, mas pelo o boyzinho, Playboyzinho drogado, né, a gente pode ter contatos com pessoas que estão... que são de um nível social elevado, mas que são tão... são tão desajustados quanto ela, né? Exato. E o que a gente viu, e isso daí não é segredo pra ninguém que muitos jovens de classe social alta, né, da alta sociedade estão muito envolvidos também com essas coisas ilícitas, né, com essa vida desregrada e pregressa das drogas, das festas, das... Cece, nesse caso com a real, o que tu acha sobre isso? Bom, se tu não se tu não tem nenhuma boa referência, se tu não tem boa referência dentro de casa, se tu não tem uma referência fora de casa, como é que tu vai se desenvolver ao teu caráter, a tua solidez de espírito e de moral? E aquilo que eu falo muito, a questão da... da... da segurança emocional e da segurança pessoal com relação a essas dificuldades, né? Ou seja, traduzindo aqui em termos do... da... da real... do masculinismo da real, uma pessoa completamente avessa e deficitária dessa condição da... da segurança... da segurança pessoal e do seu próprio desenvolvimento. Isso não difere... é... é... eu vou... eu vou ser até um pouquinho... um pouquinho injusto aqui, mas... isso não difere muito... é... por exemplo... daquele carinha que... vai nas festas de carnaval vira louca, né? Vira o bicho, né? Durante o carnaval e bebe, usa droga e fuma e tal pra quê? Pra... sei lá... ter uma atenção especial. Conversando com... com... alguns amigos meus, né? alguns amigos até levantaram a dúvida que sim, será que a garota não pode... ela não pode estar com um conflito com a família, com a mãe, né? E já que ela é uma pessoa pública, né? Ela não pode estar fazendo isso aí também pra chamar a atenção da mãe, tal como o... o Manginão tá lá tentando chamar a atenção de outras pessoas ao redor dele, é... caras bacanas ou mulheres bonitas, tudo pra chamar a atenção? Existe essa... existe essa possibilidade. Então, pra vocês verem como a insegurança pessoal, você não ter boas referências e não ter a noção da própria vida, a produção da própria... da própria existência enquanto ser social, não... não te faz enxergar a que ponto tu tá se metendo a se expor a riscos e a se expor a situações vexatórias, tal como essa. Tá bom aí? É isso aí. Nesse caso, eu acho que virou uma feminista, né? Que algumas fotos tava com um sovaquinho peludo. A Maria do Rosário, que é da ideologia marxista, vai fazer bem pra uma criança que tá nesse estado dessas fotos? É, né? É aquele... É aquele caso... É aquele caso, assim, da... É... É quando... É quando o... O Dr. Victor... É o Dr. Victor Frankenstein, quando ele faz o monstro, quando ele liga o monstro lá na tomada de raio, né? Lá tá o Frankenstein querendo esganar o homem, né? Ou o monstro que se volta contra o seu... contra o seu próprio... seu próprio criador. A criatura que se volta contra o criador, né? Exato. Pra vocês verem só que a... Essas ideologias progressistas, essa mentalidade socialista, ela não é uma coisa que fica apenas no âmbito político, por assim dizer, né? Ela ultrapassa a todas as esferas. E, evidentemente, a família... A família é o... É o... Vamos dizer assim, é o principal baloarte dessas manifestações. Inclusive, é o... Sei lá, acredito eu que a sociabilidade, a questão da família, é um fator muito importante pra isso, né? Pra que essas... essas influências, né? E no caso, a influência ideológica socialista é muito penetrante, né? Que acaba influenciando dessa forma. Teve... Teve até um caso, eu não sei se... Eu não lembro agora se é um dos filhos da Maria do Rosário, se é da Glaze, eu não lembro agora qual é desses garotos que ele disse, ah, eu parei de jogar futebol porque o marxismo socialismo era mais importante pra mim. Né? Então, pô, a gente tá... A gente vê essa garota, né? As fotos dela, as... Os comentários que ela recebe, ou... Sei lá, as movimentações, essas movimentações aí que teve toda na internet, a gente vê que é uma menina que tá... Que ela, vamos dizer assim, ela pode não tá... Ela pode não saber marcas, ela pode... Ela é indiferente a isso. Se ela pode saber ou não os códigos e a atuagem e o conteúdo socialista. Porque ela viveu nesse meio, né? O mundo dela é o comunismo. Exatamente. Mas ela é influenciada por essa mentalidade de modo cultural, o modo de vestir, o modo de ser, o modo vida louca, o modo super liberal. Esses agentes políticos, né? Políticos e culturais acabam influenciando. E a mãe dela tá no topo disto. Mas agora, ela que acredito eu e acredito ao... E acredita também alguns amigos meus sobre... Sobre a questão Ah, porque... É... coitado da filha da Maria do Rosário. Mas... Não sei. Pô, se a... Se... Eu acredito assim que uma mãe ela é muito... Uma mãe ela deveria ser muito preocupada com os seus filhos, né? Existe até um exemplo aí no... Eu vou citar aqui rapidinho o Game dos Tronos, né? O Game of Thrones que tem lá uma determinada... Não vou dar muito spoiler, né? Mas... Tem lá uma determinada mãe uma pessoa muito importante principal da série que ela é muito preocupada com os filhos embora toda a merda que ela faça. Olha o spoiler! Não tô dando spoiler. Mas... É... Tem uma determinada mãezinha lá que ela faz merda, merda, merda pra caralho. Não importa quem esteja na frente dela. Mas ela tem uma preocupação muito grande com os filhos. Cara... Essa pessoa é a mais... Pode ser... Pode ser uma das mais escrotas assim da... Lá da série toda. Mas... Pô... Ela... Ela enquanto personagem aparenta ter mais humanidade e mais sensatez com a criação dos próprios filhos do que a dona Marietta com essa garota. Que porra! E... Cara... É... Poxa... Naturalmente uma mãe é mais preocupada com a filha nesse sentido. Mas... É... Porra! Se ela deixou chegar a... Deixou... Através da influência política. Através da influência ideológica. Através da criação e da permissividade dela se adentrar em determinados meios e se utilizar de determinadas condutas também de influência política e ideológica que a gente olha para a menina ela é uma típica socialista de federal universidade federal de humanas cara de maconheira cabelo... Sovaca cabeluda destruída fisicamente né? Então... Anorexa Anorexa? Puta que pariu! Eu penso em uma criança Anorexa Estado depurado é foda É... Será que ela realmente em algum momento está preocupado desde onde a filha começou a... Nesse... Nesse lance escroto até agora né? Nesse desenrolar que está sendo tempestuoso Será que ela realmente está preocupada com a filha ou ela está preocupada assim pensa com alguns amigos meus e até eu penso agora nisso ou será que ela está preocupada só com a imagem dela enquanto deputada e mulher pública né? Será que ela realmente estava zelando pela filha? Ou está só preocupada agora que isso vai manchar a reputação dela enquanto homem da política né? Homem, mulher política Isso aí é a justiça que vai dizer Alguma conclusão sobre isso? Sobre esse caso? Olha eu estou torcendo aqui para que ela realmente tenha ido na Polícia Federal a justiça seja acionada no sentido de investigar não apenas a questão da exposição das fotos em si até porque essas fotos eram públicas né? Convenhamos as fotos são públicas estavam na internet então eu acredito que não vai pegar para as pessoas que compartilharam a notícia ou que informaram para as pessoas ao geral o que estava acontecendo ou mesmo para nós que estamos falando do assunto né? Porque é um assunto que está bombando é um assunto que está aparecendo aqui na mídia né? E nas redes sociais Exato vídeo público E ela é uma pessoa pública? Eu não estou torcendo eu estou torcendo além dessas investigações assim a nível de internet mas eu estou torcendo também para que ela tendo entrado em contato com a PF que ao mesmo tempo seja acionado o ministério público porque tem que se fazer uma investigação com relação a isso a que ponto essa família esse pai essa mãe está sendo negligente com essa criança está sendo negligente ao ponto de ter se exposto a riscos a drogas a tipos de companhias a até nudez nudez na própria rede social então isso aí é um negócio de maluco um negócio muito maluco cara então ela é parafraseando aqui uma frase uma frase de um amigo meu pode dizer de amigos meus ela não repudia o estado da filha ou seja ela não repudia a situação que ela enquanto mãe deixou a filha chegar mas ela só enche o saco das pessoas que estão comentando sobre uma exposição uma exposição muito grande dessa filha dela que talvez a própria filha tenha feito deliberadamente e não pensado nas consequências então é caso para como é que fala o conselho tutelar isso é um típico caso de conselho tutelar vamos ver aí como a dona Maria do Rosário vai administrar esse lance e se ela vai ser responsabilizada judicialmente assim eu espero que seja obrigado por ter escutado aí dá aquele like se cadastra para dar uma força e até a próxima ó Vamos lá.